Olá, galera! Preciso me brindar mais um PKG para mostrar algumas coisas pra vocês. E a minha amiga tá ali, é o que não consegue. E eu tô aqui para tomar um cervejinho. Então vamos lá. Isso aí é mais fácil correr. Ainda bem que tá gravando. Tá doendo, comendo. Dá risada na cara dela. Ah, você falou pegar um balão. Ah, peguei o balão errado. Tchau, balão. Enquanto eles vão aproveitar pra ir no robôzão. Tem um pet aqui. Aqui, ó. Que bonitinha. Era aquele menino. Vocês viram? Eu tô animada. Só deixa eu levar minha gatinha pra dormir. Essa gatinha demora. É aquela garota que a gente não tenta subir. Nossa. Aqui vocês já sabem. Aqui está. Ela demora. Enquanto isso, quando ela tá animando, vamos olhar algumas coisas. Quem é esse? R$5,00. 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 Temos. R$6,00. R$6,00. Meu pai. Já tem um banheiro. Já comprei tudo que o meu pet precisava. E ó, esse menino, pelo amor de pai do céu. Lá, agora só vai ter caminho. Olha esse peixe, que lindo. Ai, que bonitinho. Olha aí, meu cat. O meu cat tá dormindo. Olha só. Tem um pretinho, um aranjinha. Outro com um rosinha, eu acho. Tem peixinho preto. Olha que bonito. A meu cat. Vocês viram isso? Vou fugir. Um pet. Custa R$500,00. E esse aqui R$300,00. Aqui são os meus pets, ó. Aqui, ó. Onde tá o meu boné? Aqui, ó. Meus pets. Primeiro ele vira um filhote. Depois ele vira uma criança. E depois ele vira um adolescente. Minha pug já cresceu. Ela vira um filhote. Mesma coisa. Mas uma criança. Depois um adolescente. A minha vaca já virou uma criança. Depois vira um filhote. Meu búfalo. A dele é filhote, né? Meu pequeno. Eu só não tenho esse hipopótamo. E um pouco espinho. Meu jacaré já. Ele vira uma bolinha. Vira uma criança. Depois ele vira um adolescente. Eu só deixei crescer meu jacaré. Meu cachorro e minha pug. O nome da minha cachorrinha é Melzinha. O nome da minha pug é Molly. E o nome do meu jacarézinho é Rek. E tem outros aqui, ó. Aqui faltam mais três. Só falta dois pra completar. Todos já sempre ficam tirando o mesmo repetido. Tem aquela garota de novo. Ah, já quer tomar água, meu cachete. Acho que ela vai. Não sei. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Pronto. Como se escolhe ver aqui. Tem eu. E tem aquela garota estranha ali, ó. Mundo. Mundo da Aninha. A minha gatinha já tá subindo de nível. Ai, garota chata. Ó a ração. Ai, ai, ai. E garota. Nossa. Isso eu achei mais bonito. Quando eu... Eu tô querendo comprar uma casa mais grande pra poder caber. Minhas comidas. Essa cama custa 12 gemas. Nossa. Deixa eu mostrar as casas que eu quero. Eu quero mostrar. Vai ter aqui em casa. Nossa. Uma que é bem cara. Ah. Ixi, ela entrou na minha casa. E agora? Quem é essa? Como ela vai me parar aqui? Ela tem um cachorro. Galera. Minha casa é bem diferente. Aqui, eu já comprei o meu banheiro. Ah, eu sabia que é... Aqui é o meu cachorro. Queria tomar banho. Falou que é uma banheira aqui perto do meu banheiro. Aqui, ó. Então, eu vou tomar banho. Pronto. Só vou trocar de roupa. Vou colocar essa rosinha. Pronto. Esse sapatinho rosa. Tira essa máscara. Vou colocar essa asa super fofinha. Pronto. Cadê aquela menina? Só saiu? Quase escutidas. Ó. Ai, entrei na casa de novo. Deixa aí. Espera eu entrar e eu saio de novo. Pronto. Deixa eu fazer que ela andou assim, ó. Eu quero comprar essa aqui. Essa aqui, ó. Que custa 400 gemas. Nossa. Ela é muito cara. Todo dia, sempre, não tem ninguém na escola. Então, eu vou ficar aqui por um tempo. E segurar minha... Minha maquete. E vou sentar. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Tchau.